Vou voltar com a Jaqueline Mendonça, pra quem tá chegando agora, a Jaqueline tá lá no terminal da Praça da Bíblia e ela flagrou ali o momento da entrada das pessoas no ônibus, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro caos e no meu celular aqui tá pipocando de gente falando que todo dia é aí assim, é assim aí Jaqueline inclusive hoje um casalzinho tava até furtando por aí, conta essa história pra gente Boa noite pra quem chegou agora, Branquinho, agora com os ânimos um pouco mais calmos vamos falar sobre o que aconteceu, né? Uma menina sentiu falta, na verdade ela nem sentiu falta ela tava ouvindo aquele foninho de ouvido, ouvindo a musiquinha dela, relaxada aqui tranquilamente até que a música parou, quando ela olha pra trás, não tinha mais celular e aí uma pessoa falou olha, tinha um homem assim, 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 próximo a você aí a menina procurou a polícia, só com essas informações de terceiros, a polícia militar encontrou esse cara agora uma surpresinha, não tava com ele, tá? Tava com a namorada vamos falar com o Tenente Serafim, que é aqui do batalhão de terminal e a gente vai falar mais sobre esse assunto boa noite pro senhor, conta pra gente a menina quando percebeu que tinha sido furtada, só com as informações, as informações foram suficientes boa noite boa noite, a pessoa estava distraída, né? Ouvindo música no celular, o celular estava no bolso de trás, né? da vestimenta e a pessoa encostou, né? Um rapaz, encostou e levou o aparelho ela só percebeu quando parou de tocar a música de imediatamente que ela deu falta no celular, as pessoas próximas, viu a atitude da pessoa muito próxima dela e passou a vestimenta, falou, ó, tinha um cara da camisa, passou a cor da roupa, né? as equipes do batalhão de terminal estavam passando próximo do local, já foram acionadas, né? tanto pela vítima como por populares e foi feita uma operação pra pegar aqui dentro da Praça da Bíblia, né? aí essa pessoa não se localizava mais e a gente conseguiu abordar alguns ônibus que tinham saído conseguimos num ônibus ali na estação da Praça do Botafogo um indivíduo com uma característica parecida na busca pessoal, não foi localizado o aparelho com ele mas com o acesso das câmeras, né? que aqui em todos os terminais tem as câmeras, dentro do ônibus também a gente conseguiu ver que essa moça estava próxima dele e foi onde a gente localizou o aparelho com ela e aí, detalhe, estava com ela, teve alguma justificativa? não, ela falou pra gente, né? ela é menor, já tem outras passagens que ele sempre faz, age dessa forma, como casais não são os indivíduos costumeiros a fazer esse tipo de furto que são pessoas já conhecidas pelos modos de trajar que usam muitas vezes o número de pessoas pra fazer isso eles são pessoas que fogem desse padrão ela estava bem vestida, ele também é uma pessoa bem normal e ela falou que faz isso e por ser menor, por ser mulher, eles usam essa praticidade ele faz o furto do aparelho e passa pra ela pra esconder baseado nas leis, naquilo que a gente vê no dia a dia eu perguntei pra ele, mas ele ficou preso? Ele foi preso? E aí? ele foi autuado em flagrante, né? Foi preso e ela foi autuada no crime análogo a furto, né? que estava com o aparelho porém, por ela ser menor, ela já saiu rapidamente e o crime de furto, tem que se dizer, a pena dele é branda, né? é tido como crime de menor potencial ofensivo provavelmente ele saiu assim que os policiais o deixaram lá provavelmente pode estar solto e aí aqui em Goiânia tem algumas áreas, né? que a polícia militar conhece como áreas que as pessoas vendem produtos furtados, roubados, né? que é o crime da receptação aí bem nessa área lá, quem estava lá hoje? exatamente, numa operação contínua do batalhão de terminal nos locais que é sabido que as pessoas comercializam aparelhos celulares quando as equipes estavam fazendo abordagem lá essa mesma moça, né? que é uma menor de idade, ela já chegou foi feita novamente, né? a abordagem a ela, só que não localizamos dessa vez nenhum produto de crime, ela foi liberada obrigada pela participação, tenente, parabéns a todos aí pelo trabalho pois ó, foi longe deu pra namoradinha, menor achando que ia se safar mas não teve jeito não, viu Branquinho? ah, meu Deus do céu eu não sei nem o que comentar o que um tipo desse merece mas o que está acontecendo aí de ladrão de celular nos terminais é um negócio absurdo parabéns pro pessoal do batalhão aí que pegou mais esses daqui a pouco a gente volta, viu Jaque?